A cada ano, cerca de 12 mil toneladas de cascas de ostras e mariscos saem das águas catarinenses. A cada mês, mais de 33 mil toneladas de entulhos são produzidos somente na capital do estado. Hoje, aqui no Atitude, você vai conhecer o que algumas empresas estão fazendo para reutilizar esses materiais. O ritmo impressiona. A cada ano, aproximadamente 150 bilhões de reais são investidos na construção civil nacional. É um setor que gera muitos empregos. Mais de 3 milhões de brasileiros trabalham nos canteiros de obras do país. Somente em 2011 foram criadas 200 mil novas vagas. O setor também consome muito material. 60 milhões de toneladas de cimento, o insumo mais básico da construção, foram consumidos no ano passado. Agora, ao som do compasso nervoso que domina o dia a dia da construção civil, uma nova revolução está em andamento. Ela tem representantes em Santa Catarina e responde por uma cor. Verde. Distrito Industrial de Biguassu, na Grande Florianópolis. É aqui, nas dependências de uma empresa que produz blocos pré-fabricados para a construção, que a engenheira Bernadette Batista vai aos poucos implementando uma mudança. Uma vez por semana, o maquinário acostumado a brita, areia e cimento recebe um material diferenciado. São toneladas de cascas de ostras e mariscos moídas, que servem de base para a confecção dos blocos verdes. Economicamente viável, sustentável, ajuda o meio ambiente. Ele é um produto com 30% mais resistente do que o bloco convencional, 30%. Ele absorve menos água do que o convencional. Então tem tudo isso, é uma sustentabilidade que ajuda em tudo. A matéria-prima não foi escolhida à toa por Bernadette. Santa Catarina é líder nacional na produção de ostras e mariscos. A cada ano, mais de 12 mil toneladas de moluscos são produzidas nas águas catarinenses e degustadas em bares e restaurantes. Mas as montanhas de cascas acumuladas ao longo do tempo sempre foram vistas como problema, nunca como solução. Infelizmente, os resíduos estão indo para o fundo do mar e para o terreno baldio. Isso causa assoreamento do mar, a mudança de fauna e flora, proliferação de vetores nos terrenos baldios, doenças. Então causa muito problema. A ideia de utilizar cascas de ostras e mariscos na construção civil veio há oito anos, quando Bernadette cursava engenharia ambiental na Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela percebeu que as cascas eram resistentes e resolveu investir em pesquisas na área. Um dos primeiros passos foi encontrar uma empresa que abraçasse a causa. Depois, ela montou um laboratório onde dezenas de testes passaram a ser realizados. Nós fazemos vários testes, desde a chegada dos agregados, de todos os componentes. Fazemos as granulometrias para ver se está de acordo com os pedacinhos certos, né? Porque ele vai substituir as areias. Então tem que ter o pedacinho da areia fina e o pedacinho da areia média. Então é aquela granulometria pequenininha que se torna a minha areia fina e a minha areia média. Depois disso, quando está pronto, eu faço o teste de resistência com 3, 7, 28 dias. Os testes comprovaram que a ideia era viável. E Bernadette conseguiu a aprovação para montar uma linha de produção ecologicamente correta. Em um único dia, ela consegue transformar duas toneladas de cascas em 8 mil blocos verdes. É o suficiente para construir duas casas, com sala, banheiro, cozinha e dois quartos. O processo envolve várias etapas e começa com a lavagem do material. Aqui é a central de reciclagem do bloco verde. Então nós vamos mostrar agora, por etapas, como é que se limpa, deixa limpinho para poder triturar o bloco verde. Primeiro de tudo, é na betoneira, onde vai ser lavado e dessalinizado. Então aqui nós colocamos o resíduo, daí vai ser ligada, vai agitar junto com o produto que nós colocamos para dessalinizar e daí vai ficar limpo. Então se liga a betoneira para fazer todo esse processo. Depois das conchas serem limpas, ela vem direto aqui para a centrífuga. Aqui vai ser girado, ela vai ficar quase seca e a água vai cair aqui que nós vamos reaproveitar essa água também. Essa água vai direto para o filtro biológico. Aqui o processo de secagem. Elas vêm para cá, daí tem 12 metros de cano, onde elas vão rodar, vão girar e saem direto no processo para ser triturada. Nesse processo é a parte da trituração dos resíduos. Então o resíduo vai direto aqui, onde sai com as granulometrias diferentes. Desse lado vai sair a granulometria igual a um pedrisco, do tamanho de um pedrisco. E do outro lado vai sair com as granulometrias substituindo as areias, que são as granulometrias pequenas. Depois de moídas, as cascas estão prontas para serem utilizadas na composição dos globos de concreto. Dentro da fábrica, elas ganham cor e forma. Aquelas cascas de ostras e mariscos que a gente viu no começo do processo saem da fábrica assim, prontas para serem usadas em alguma construção. Esses 126 mil blocos já foram vendidos para um condomínio ecológico de Balneário Camboriú. Em Florianópolis, os blocos já enfeitam uma das vias mais movimentadas da capital, a Beira Mar Norte. O sonho de Bernadette é ir além e transformar toda a produção de blocos de concreto da empresa em blocos verdes. E hoje eu posso dizer assim que literalmente ele virou concreto, né? Eu posso caminhar em cima do meu sonho, que é a Beira Mar, e posso morar dentro dele. Então, para mim, assim, é um orgulho muito grande. Depois do intervalo, conheça o trabalho de um grupo de jovens empreendedores catarinenses. O desafio deles é permitir a reutilização dos resíduos de construção. Saímos do Distrito Industrial de Biguaçu, onde conhecemos os blocos verdes feitos com cascas de ostra e marisco, e fomos visitar um prédio em construção no bairro Areias, na cidade de São José, também na Grande Florianópolis. Ali, a estrela é essa máquina trituradora, capaz de transformar entulho em areia. Os responsáveis pela novidade são o administrador Felipe Santana e o engenheiro Leonardo Maciel. A ideia de investir na trituradora nasceu quando Felipe ainda cursava pós-graduação em construção sustentável. E ficou sabendo que outros estados começavam a investir na reciclagem de entulhos. Eu tive acesso às obras do Maracanã para a Copa de 2014, e lá todo o material que foi jogado fora, o concreto que foi destruído da arquibancada, por exemplo, foi triturado e transformado em brita para reutilizar por baixo do gramado na subbase e drenagem. Felipe gostou da iniciativa, percebeu que Santa Catarina ainda não tinha nada parecido e resolveu investir. Convidou alguns amigos e formou uma empresa. Depois de reunir o capital necessário, comprou o equipamento. O sócio Leonardo é o responsável técnico pelo trabalho. A máquina recicladora do entulho de obra é basicamente um britador de impacto, do estilo mandíbula, onde a gente tem uma boca que recebe o entulho bruto e lá dentro ele recebe o impacto e é britado, separando em granulometrias diferentes por peneiras. Então a gente tem uma peneira que separa o agregado graúdo em forma de brita reciclada e o que passa, o material fino que passa pela peneira, sai em forma de areia reciclada. É o material mais fino e também será utilizado na obra. O material que é reciclado é o que é classificado pelo CONAMA, a resolução CONAMA 307, como resíduo classe A da construção civil, que são resíduos de tijolos, de alvenaria, de materiais cerâmicos, restos de concreto e de argamassas. Tudo isso a gente pode reciclar e o agregado produzido pode ter um reuso na própria obra. A matéria-prima é realmente abundante. Somente o setor da construção civil da capital catarinense gera aproximadamente 33 mil toneladas de entulho a cada mês. É um tipo de resíduo pesado, que ocupa muito espaço, difícil e caro de remover. E é nesse ponto que as vantagens da reciclagem de entulhos ficam mais aparentes. O grande vantagem é a economia, porque hoje em dia, pelo preço de mercado que a gente encontra, é cerca de R$ 45 o metro cúbico que se gasta para comprar uma areia, para comprar uma brita, até chegar a ser mais caro. E para jogar fora isso também se paga. Então se gasta hoje entre R$ 100 e R$ 150 no continente, que a gente sabe que também na ilha chega a ser R$ 200, R$ 250 o preço de uma caçama de papo em túlio. Então tu vai estar pagando para jogar isso num aterro que nem sempre é licenciado, às vezes é um terreno baldio clandestino, alguma coisa que a prefeitura não permite, não autoriza. E a nossa proposta é, além de ter uma economia de quase 60% desse valor, a pessoa ainda reaproveita o material. Então o primeiro ponto é economia e o segundo ponto, que para nós é o ponto principal, é a sustentabilidade. Antes de ser reutilizado na construção civil, o entulho reciclado passa por uma série de testes. São ensaios que nos atestam, por exemplo, o diâmetro máximo que vai ter o nosso agregado final, o índice de absorção de água, é o quanto que é possível, o quanto que é permitido por norma que esse material absorva de água dentro de uma mistura em argamassa ou de um concreto. Nós temos outros ensaios que são quantidades máximas aceitáveis de contaminantes dentro desse agregado que nós produzimos, que são a quantidade de cloretos, de sulfetos que nós vamos ter nesse resíduo, que nós temos índices aceitáveis desses materiais. E tudo isso é atestado por lados, por ensaios, para comprovar que o nosso produto oferece a qualidade almojada. Depois dos testes, é hora do trabalho pesado. A máquina é responsável pela trituração de toneladas de entulho. A brita e a areia reciclada são então misturadas aos demais ingredientes que vão formar a argamassa ou o concreto, dando forma e textura para uma construção civil mais suscetável. Bernadette, Felipe, Leonardo. As histórias de empreendedorismo dos três encontram um ponto em comum nas dependências do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. É ali, no Laboratório de Materiais de Construção Civil, que estudantes e professores realizam testes e buscam novas alternativas para valorizar os resíduos da construção. As formulações, as dosagens, elas têm uma limitação. Eu tenho que saber até que ponto eu posso ir nessas incorporações ou nessas substituições. Não é necessário ter uma análise laboratorial, uma análise de diagnóstico para saber até que ponto a minha formulação está adequada. A ideia não é gerar resíduo, é ter o mínimo de resíduo possível, mas ele está ali presente. Então, estando presente, a gente tenta aproveitar, ver o potencial de utilização e não levá-lo diretamente para um aterro industrial ou um aterro sanitário. É importante ter essa visão, onde eu posso minimizar esse resíduo. Testes que garantem qualidade. Ideias que buscam sustentabilidade. Aos poucos, a valorização dos resíduos vai ganhando força. E a passos cada vez mais largos, vai tentando acompanhar o ritmo da construção civil. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto